E aí galerinha, o que que tá falando é doidão? E é isso aí pessoal, estamos aqui de volta pra mais um vídeo e cara, dessa vez a gameplay de fundo mais uma vez, não será o foco tá? Eu quero trazer aqui pra vocês uma novidade no canal cara, eu nunca tinha trazido nada do tipo, pode até se dizer que isso aqui é um vídeo especial até por conta disso, porque porra, mais de dois anos de canal, eu nunca trouxe um sorteio pra vocês e é isso que eu venho trazer aqui pra vocês agora. Já deve ter dado uma olhada no título né, já sabe do que que se trata, eu vou praticamente só explicar mais ou menos o que que tem que ser feito pra participar desse sorteio e o porquê que eu tô fazendo né, vou começar com o porquê. Todo mundo sabe aqui que eu tenho uma parceria com a loja TG Games, se você não sabe, não esquece de dar uma passada lá, se sabe também, não sei porque que eu falei isso, mas tudo bem. Usando o código dos Brody, é aquele lance, dá 5% de desconto em qualquer produto né, inclusive nos jogos e mídias digitais e é nisso que eu quero chegar. Eu tava conversando com o Bruno e o Bruno Locarno né, que é o dono da loja e a gente chegou numa conclusão aí de parceria né. Naturalmente eu já receberia um jogo a cada 4 vendas que eu fizesse com o meu código né, de mídia digital. Por exemplo, se comprarem um FIFA 15 e um Pro Evolution 2015, falei dois de futebol né, um Adventure of Hell e um Assassin's Creed, por exemplo. Esses 4 me dariam um jogo, sacou? Só que ao invés de eu ficar com o jogo, eu resolvi sortear pra vocês cara, então vai ser bem tranquilo cara, toda vez que eu alcançar 4 vendas, eu vou sortear. Agora eu acabei de alcançar, eu poderia pegar um jogo, mas eu vou sortear pra vocês né. Pra participar é tranquilo cara, eu não vou forçar ninguém a ter Facebook nem nada, como a maioria dos sorteios fazem. Eu fico até meio puto com isso, porque eu não tenho um Facebook e acabo pedindo pro brother meu participar, por mim né. Mas é tranquilo, são praticamente, sei lá, 4 etapas, sendo que você precisa de duas coisas. Uma é uma conta do Twitter, que porra, eu acho que 90% aí do pessoal deve ter e quem não tem é só criar rapidinho. É bem tranquilo, não tem muito segredo, e uma conta no YouTube. Se você tá vendo esse vídeo aqui, você tem uma conta no YouTube né, eu espero. Aí é o seguinte, primeira coisa que tem que ser feito, dar RT num tweet que eu vou deixar aqui na descrição. É um tweet meu né, se tiver lá, canal dos Brody que fez o tweet, então é nesse que tem que dar. Tem que ser feito, só dar RT nesse tweet e seguir o meu perfil. Isso que você tem que fazer com a parte do Twitter né. E, obviamente, dar like nesse vídeo e se inscrever no meu canal. Todo mundo sabe aqui que eu não sou muito forte em divulgação. Eu ganho muito poucos inscritos, mais por conta disso. Eu não divulgo mesmo, eu não mando meu vídeo pra ninguém. Eu fico na queda de que quem for no meu canal é porque realmente quer ver os meus vídeos, e não porque tá com dó de mim ou algo do tipo. Só que agora eu achei uma oportunidade de divulgar o meu canal e ajudar vocês né. E premiar vocês de alguma forma né. Então, eu fiz dessa forma, então é o seguinte, repetindo. Dar RT no tweet que tá aqui embaixo, seguir o meu perfil no Twitter né. Só clicar lá em follow, também vou colocar o perfil pra seguir, então não vai ter nem dificuldade. Dar like nesse vídeo pra me ajudar a divulgar e se inscrever né. Pra ver se consegue acompanhar meus vídeos daqui em diante né. Lembrando que esse provavelmente né, não vai ser o único sorteio. Assim que eu vender outros quatro, vou sortear mais uma vez né. E basicamente é só isso. Ah, lembrando também. A TG Games vende mídias digitais compartilhadas. Então fiquem cientes disso. Não é mídia física. E também não são pra todos os consoles e nem pra PC né. Não sei se PC pode ser considerado console. Não são pra todas as plataformas. Pronto. Só é pra Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One. Aí o cara que for sorteado, se tiver um desses três consoles. É só, como é que se diz? Só escolher qualquer jogo. Não tem limitação de jogo também. Pode escolher qualquer um. E o sorteio vai ser realizado no dia, deixa eu até ver aqui. 22, no sábado cara. Vou deixar a semana rolando aí com esse vídeo. E no sábado eu vou fazer o sorteio. Esqueci de falar isso. Inexclusivo. Vou fazer em live tá. Me acompanha no Twitter pra vocês verem onde é que eu vou fazer. Se vai ser no YouTube, no Hitbox, no Twitch. Seja lá onde for. Então me acompanha no YouTube. Chegando perto do sábado eu já vou saber mais ou menos como é que eu vou fazer. E onde eu vou fazer. E eu devo, sei lá, sortear os três primeiros assim. Eu peço pro programinha sortear os três. Eu vejo se o primeiro fez todos os requisitos. Se não, eu passo pro segundo. E se não, eu passo pro terceiro. Se o terceiro não tiver feito também, eu faço um novo sorteio. Talvez até no domingo já tá. Mas aí eu aviso vocês direitinho. Tanto no Twitter, quanto no próprio vídeo, quanto na própria live. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Ah, eu acho que é só isso. É só pra ficarem atentos também que o sorteio vai ser realizado de acordo com quem der o RT no Twitch, tá, cara? Então não adianta você dar like e tal, seguir no Twitter e se inscrever no canal pensando que vai estar... É, aproveita não. Vai estar participando. Só quem der o RT vai estar participando. O sisteminha que eu uso, ele vai usar exatamente isso. Vai pegar quem der o RT em determinado link. Que vai ter um linkzinho lá pra esse vídeo aqui, né? E a partir daí ele consegue sortear, tá? Então é isso, galera. É, espero que vocês tenham gostado da novidade. Eu espero trazer muitos outros jogos aqui também. Outros sorteios, né? E vamos ver se isso aí nos ajuda um pouco, né? Se vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Não esqueçam de divulgar, tá? Pra que seja mais fácil as pessoas chegarem nesse vídeo aqui, beleza? Então é isso. Se gostou, não esquece de dar o like. Ainda mais porque você vai ter que dar o like se quiser participar do sorteio. De se inscrever se não é inscrito. E de deixar um comentário aí, cara. O que vocês acharam? Gostaram da ideia? Eu acho que sim. Eu ia adorar uma ideia desse tipo. Eu ia participar de todos. Se fosse alguém que eu sigo. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz. Até mais. E até o próximo vídeo. Falou!